Fala, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar top 4 ações que pagam bons dividendos, inclusive estão aí falando pra 2024 de dividendos. A última empresa que nós vamos falar, Renanzinho, é uma baita empresa. Fica até o final, eu acho ela muito boa, qualidade da empresa, a gente vai falar o que ela faz, mas tem que ficar até o final do vídeo, Renanzinho. Tem presente no final do vídeo também? Tem, nós sempre... A gente sempre tem um presente, porque quem manda aqui no canal é você que tá aí, então a gente sempre tem um presente pra pessoa ficar aqui e pra ela estudar. Pra começar a investir. Pra começar a investir, mas antes, vamos pedir o que, criatura? O seu like, dá um like no nosso vídeo, vem aqui, assiste. Mas não deixa de dar o seu like, porque isso ajuda muito a gente a fortalecer esse canal. Então já dá o seu like, vem aqui, se inscreve, porque tem outros vídeos também, já vê os vídeos antigos. E ativa o sininho, certo meu menino Key Alton? Certíssimo. Então tá bom. Vamos lá, top 4 ações que pagam muito. Já vamos falar aqui a primeira, que é uma baita empresa também, é uma empresa que tá muito redonda. Muita gente comenta, é a Petrobras, pessoal. A Petrobras é uma empresa que tem o dedo do Estado, porém tem muitas pessoas que já tem aquelas ações antigas, a Petrobras é uma empresa gigante. Então, a Petrobras sim, é uma famosinha, a gente sabe, aí da Bolsa de Valores, é a nossa primeira empresa. Agora vamos dar uma olhada nos indicadores da Petro. Olha lá, coloca aí pra mim, Renazinho, no Investidor 10, a gente vê a cotação na data de hoje, tá R$38,46, ela variou pra cima, 105%. PL da empresa tá em 4,03, excelente PL. PVP 1,32, por esse indicador mostrando que tá um pouco cara. E o dividendo de, olha, entregue nos últimos 12 meses foi alto, 18,74%. Volta pra cá, pessoal, a gente sempre fala, né, não é porque pagou que vai pagar no futuro, mas, todavia, mostra um histórico que melhorou, inclusive, a Petrobras é a maior petrolífera aí que a gente tem no Brasil, e uma das maiores do planeta, inclusive. tem um valor hoje de mercado, o Renazinho hoje, o maior valor de mercado, 510,62 bilhões de reais. Se não fizerem nada... É bilhão, vai falar isso, não é bilhão, é bilhão. É, e se não fizerem nada, não fizerem nada, mexer ali... É, você tá entendendo, né? A Petrobras tende a ir muito bem, mas vamos esperar sempre as notícias. E tem o maior número aí de negociações diárias na B3. Vamos dar uma olhada aqui, ainda vendo alguns indicadores fundamentalistas do Investidor 10, a gente vê a margem líquida da empresa, acima de 10%, eu gosto, 24,34%. A gente vê a dívida líquida aqui sobre EBITDA, até 3% é aceitável, tá em 0,89%. Crescimento aqui de receita nos últimos 5 anos tem 11,12%. E olha lá, a gente vê o ROE da empresa em 32,75%, bem acima de 10%, com retorno positivo com o dinheiro que os acionistas investem na empresa. Aí a gente vê aqui o dividendo, olha lá, o médio em 5 anos, 21,86% e o atual 18,74%. Volta pra cá. Eu quero saber já de cara, você investe na Petrobras? Porque é uma dúvida grande. Eu não investo. Tem gente que investe, deixa eles comentarem aqui, Renazinho. É, eu já comentei aqui. Comenta aqui embaixo, você investe na Petrobras? Você tem na sua carteira? Eu, Carol, não tenho. Por quê? Quando mudou o governo, eu tinha, mas eu vendi tudo. Não tenho mais posição da Petrobras na carteira, embora ele esteja apresentando sim bons indicadores. Agora, vamos pra nossa segunda ação. É uma ação que muita gente conhece, mas é uma ação que muita gente também não tem na carteira, que é a Grandene, tá, pessoal? Olha lá, segmento de calçados é bem forte, a gente sabe, né? Produz aí, tem uma capacidade de mais de 250 milhões de pares de calçado por ano. Quer dizer, é uma empresa, é considerada uma das maiores empresas aí do setor calçadista do país. A gente vê aqui, vamos dar uma olhada no investidor 10, olha lá, a cotação hoje R$6,30, menos de R$10. A variação foi pra cima também, 6,87%. Tá com PL de 10,18%, o PVP 1,55% e entregou dividendo ali de 22,06%. A gente continua aqui, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas. A gente vê aqui o ROI da empresa, 15,24%, acima de 10%, liquidez corrente, que é o que a empresa tem de caixa pra honrar as dívidas de curto prazo, de 12 meses. A gente fala que 1 é positivo, tá em 7,02, tem bastante caixa. A gente vê a dívida líquida sobrebítida da empresa negativa, menos 2,22. Aí você vai falar, Carol, mas é porque tá com dívida? Não, não tem dívida, tá redonda. Histórico de dividendos, o atual 22,06% e o médio em 5 anos, 8,21% volta pra mim. Gente, essa empresa eu não tenho carteira, mas ela apresenta bons indicadores e faz bastante calçado, a gente sabe disso. E a gente trouxe aqui setores também diferentes pra vocês. Agora, vamos pra terceira empresa. Essa empresa, Inan, ela foi muito comentada esse ano, o ano passado, porque o Barsi falou dela. E o Barsi é aquele velhinho que podia dar uns dividendos pra gente, né? Põe a foto do Barsi aí pra galera. Porque o Barsi é um idoso muito sorridente e muito rico. Certo ou não? Rico é pouco. Rico é pouco. Um pouquinho do dividendo tá bom. É a Aurem, energia, pessoal. Muita gente comentou dessa empresa. Tá no segmento, um segmento mais pereira, energia elétrica. E é uma das queridinhas, como eu falei, do Luiz Barsi aí de dividendos. É uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil e atua em soluções e comercializações de energia. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Cotação hoje tá aí. Investidor 10, 12 reais e 11 centavos. Variou pra cima 2,04%. O PL da empresa tá negativo. Menos 37,99. É um PL ruim, tá, pessoal? PVP 0,98 mostrando que tá barato. Tá abaixo de 1. Entregou de dividendinho de 28,17%. A gente vê aqui no investidor 10, olha a margem líquida negativa também. Não gosto dessa margem. Menos 5,14%. O ROE também negativo. Menos 2,57%. A dívida líquida sobrevite demonstra que tá até 3 e aceitado. Tá em 1,85. E aí a gente vê a liquidez corrente 1,54. Tá acima de 1. Tem aí caixa pra honrar as dívidas de curto prazo. Volta pra mim. Por isso, menino quei alto, que a gente fala o seguinte, avalia a empresa. Vai lá, ô criatura, no RI, e veja os dados da empresa. Tá certo? A gente traz aqui um negócio completasso. Não é recomendação de compra. Não é recomendação de compra. Ah, o bar se comprou, vou comprar também. Não é pra fazer isso. Tá bom, pessoal? Isso é estratégia. Eu particularmente não tenho essa empresa na carteira. E não teria. Pelos dados não me atrai. Tem outras empresas melhores. Mas, todo cuidado é pouco. Viu, criatura? A gente fala isso aí pra que você não erre nessas coisas. E a última é uma pagadora de dividendos que é excelente, tá, gente? Que é a Metal Leve. Que é a Mali. Muitas pessoas não sabem, mas essa empresa faz o que? Ela tá no segmento de peças automotivas. É líder, inclusive. Tá em seis países. Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia e México. E os produtos são produzidos e vendidos no Brasil e na Argentina. Além de ser exportado pra mais de 60 países. é uma empresa redondinha. Eu gosto da Metal Leve. Vamos falar aqui dela. Olha lá a cotação. R$33,95 hoje. Variou bastante pra cima. 47,21%. PL. 6,16. É um bom PL. O PVP 5,06. Indicando que tá cara. A empresa tá cara. Tá maior que um. Dividendinho de entregue por esse indicador. Dividendinho de entregue 29,41%. E aí a gente vê alguns indicadores fundamentalistas, importantes. Olha lá a margem líquida da empresa. O que ela de fato põe no bolso. 17,25%. A gente vê um ROI de 82,19%. Um ROI bem alto. Dívida líquida sobre EBITDA super controlada. 0,59. Até 3 a gente aceita. Acha bom. E aí crescimento também de lucro. Olha lá. Nos últimos 5 anos. 23,85%. Descendo a gente vê o histórico de dividendos da LEV3. O atual. 29,41%. E nos últimos 5 anos médio 11,06%. Volta pra cá. Renan, vamos deixar menino aqui um presente. Agora sim. Mas vamos pedir um like também. Isso eu sei ver. Like que é de graça. Criatura, você pode fazer isso. E se inscreve também aqui no canal. Vamos deixar um relatório que é gratuito, gratuito e completaço as 3 maiores ações que prometem ser boas pagadoras de dividendos pra 2024. Será que você tem na carteira? Vale a pena. É gratuito. É só clicar aqui. Tá na descrição do vídeo, aqui no link. Você clica e vai lá as 3 maiores pagadoras de dividendos pra 2024. Certo, Renanzinho? Certo. Por hoje é só? Maravilhoso. Quais ações que eu vou fazer então? Filé. Filé mignon. Gente, um beijo de luz, meus amores. Eu sempre falo vou ao Brasil. Quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.